O Wild Oat, ele é o floral que nos ajuda nessa orientação do nosso caminho. Ele funciona como se fosse uma bússola interna, para despertar, na verdade, a nossa bússola interna, para a gente encontrar o nosso norte, encontrar o nosso caminho. E não é um caminho qualquer ou um caminho que alguém disse para a gente trilhar. É o nosso caminho, o caminho de cada um. É aquele caminho que vem da alma, que vem da essência. Aquilo que faz sentido para cada pessoa. E a gente vê na própria planta, que estou falando para vocês da planta, ele aponta, como se ele apontasse os caminhos, como se fosse também uma agulha da bússola. Então, esse floral, ele ajuda as pessoas quando elas estão se sentindo perdidas. Elas não sabem que caminho tomar. Elas não estão felizes, elas não estão satisfeitas com como as coisas estão indo na vida delas. Às vezes, elas não estão satisfeitas com o seu trabalho. Não estão satisfeitas com o seu relacionamento. Não estão satisfeitas com elas mesmas, com alguma coisa. E elas não sabem o que fazer. Não sabem o que caminho tomar. Por exemplo, não sabem que profissão escolher. Não tem noção que caminho tomar. Ou para onde ir. E esse floral, ele ajuda muito nessa questão. Ajuda a pessoa a se reorientar. A encontrar o seu norte. A encontrar o seu caminho de acordo com o seu coração. Com a sua essência. Aquilo que faz sentido. É como se a pessoa estivesse vendo o seu horizonte cheio de neblina. Sabe quando a gente vai para a serra e tem aquela neblina que a gente não enxerga quase nada na frente? O Wild Oat, quando a gente toma ele, é como se a gente estivesse olhando para aquela neblina e, de repente, abre um tempo lindo. De repente, o sol brilha. Aquela névoa toda sai da frente. E a gente enxerga o caminho. A gente tem essa clareza de onde ir. Então, esse floral, ele ajuda nessa questão, né? Da pessoa, ela ter essa clareza para onde ela vai. Quando ela tem, tanto quando ela tem várias situações, né? Digamos, a pessoa ali tem várias possibilidades na frente dela e ela não sabe qual escolher. Ou a pessoa não tem ideia nenhuma do que ela vai fazer. E esse floral ajuda a despertar esse senso de norte para onde ela vai. E aí, tudo também são as sincronicidades da vida, né? Tanto a pessoa conversando com alguém e surge uma questão e aí ela se dá conta de alguma coisa. Ou ela encontra um livro. Ou ela desperta um interesse por aquilo que ela quer fazer. Então, o floral, ele está relacionado com essa questão. Ajudar a pessoa a encontrar o seu caminho, né? O seu caminho de alma, o seu norte na vida. A gente pode usar mais de um floral do mesmo grupo e combinar eles, tá? Isso pode ser feito sempre considerando o que vai ser mais efetivo para cada pessoa ou construindo isso, né? Com base numa possibilidade, né? Aquilo que faz sentido, né? Para a pessoa e ir observando esses resultados. A gente pode ser feito 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 Obrigado.